Olha, tudo começou a se ver com um roubo que aconteceu na cidade de Indiara, onde esses dois suspeitos acabaram ali roubando um veículo e fazendo a vítima de refém. Eles soltaram a vítima em Carlândia, que fica ali naquela região, no distrito de Indiara, e seguiam pela BR-060 quando um policial de folga recebeu a informação no aplicativo que os policiais usam sobre o roubo deste veículo. Ele então começou a monitorar esse veículo pela rodovia e quem vai dar todos os detalhes do que aconteceu a partir daí é o pessoal do CPE de Trindade. Nós estamos aqui com a equipe e o tenente Alexander de Carvalho, que vai dar informações. A partir deste momento, o que aconteceu? Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que nos assistem. Mais uma ação exitosa da Polícia Militar do Estado de Goiás, através da CPE, dando uma resposta rápida à sociedade por um crime grave praticado aí nesse final de semana. Ocorreu o roubo de um veículo, Sandero, cor branca, nas imediações de Indiara. Assim que esse roubo foi divulgado nos nossos grupos institucionais, um policial que se encontrava em horário de folga, atento ao grupo e atento no deslocamento no seu veículo particular, percebeu que estava próximo ao veículo, que acabava de ser roubado. Esse policial agiu de forma rápida, acionou o apoio da CPE de Trindade, informou em tempo real a localização em que esse veículo se encontrava e passou a acompanhá-lo pela BR-060, sentido Goiânia. Em dado momento, esse pessoal percebeu que estava sendo acompanhado pelo policial, adentraram a uma vicinal na zona rural de Guapó, desembarcaram desse veículo já efetuando disparos contra o policial, o qual foi obrigado a revidar a injusta agressão. Um dos bandidos, ele foi alvejado no local, vindo a ser socorrido, e um segundo indivíduo conseguiu evadir entrando a mata que se encontrava ali próximo. As equipes de CPE chegaram imediatamente, deram início a buscas no local e prestando apoio ao policial que se encontrava em horário de folga. Infelizmente, não lograram êxito em localizar o segundo indivíduo, mas no local foi feita a apreensão de uma arma de fogo, calibre .40, bem como o veículo que acabava de ser roubado foi recuperado. Tenente, olha, muito obrigado pelas informações aqui no nosso programa. Isso mostra também que este policial foi bastante corajoso, né, de enfrentar esses dois bandidos, e ele não sabia que situação que eles iam encontrar. Muito obrigado pela participação aqui, Silvia.